Assim, Paulo, acho que é uma grande evolução, né? E por isso mesmo o nosso posicionamento é de Business AI. A gente não quer ser uma alternativa de tecnologia como as várias, né? O chat GPT e tem outras tantas LLMs, essas linguagens aí de modelos que lidam com grandes dados, porque o insumo deles é a informação que está aí pela internet. A nossa tecnologia, a nossa inteligência artificial embarcada nas nossas soluções, ela faz uso dos nossos próprios dados de negócio. Então, por isso que o primeiro R é o do relevante. A gente quer a inteligência artificial resolvendo problemas de negócio reais. Se você assistir ao torneio de inovação, você vai ver que os quatro clientes, eles escolheram um problema que eles têm para resolver, aplicaram a inteligência artificial para trazer automação, para trazer eficiência, mas o modelo, ele se alimenta dos próprios dados do SAP. Então, aí a gente garante que são confiáveis e que são relevantes. Do ponto de vista de ética, aí tem todo um padrão que a SAP adota, desde LGPD, proteção de dados, até realmente sempre ter o olhar do humano na decisão e não reproduzir baias que a gente tem, por exemplo, na nossa suíte de recursos humanos. Um dos primeiros casos de uso de inteligência artificial generativa que a gente criou, até a Fernanda mencionou ali no palco, né? A criação de vagas. As empresas estão sempre abrindo vagas, gerando vagas. Você dá as características e a Ju vai lá e cria vaga para você. Como é que você garante que você não está reproduzindo um padrão que não é bacana ao descrever esta vaga, né? Então, ele traz um super ganho de eficiência, que você não tem mais alguém do RH que tem que fazer o operacional de abre a requisição, vai, escreve, descreve e faz o operacional da coisa. Isso é muito automático, mas aí esse mesmo profissional de RH, ele investe o tempo dele no processo em si da decisão, das entrevistas, etc. Então, a gente entende como evolutivo. O compromisso de ética aí tem os dez mandamentos, ele é bem amplo, né? Mas a gente entende que a decisão sempre é do humano. Então, isso também é uma visão nossa, né? Ela vai trazer automação, mas é o cliente que vai fazer a pergunta. Eu achei muito bacana até o que o presidente da Natura falou, né? À medida que a inteligência artificial vai automatizando, a gente vai melhorando também, porque a gente vai ter que saber fazer a pergunta certa. Como a gente trata no âmbito dos negócios e com os nossos dados, a gente entende que a gente tem um lugar realmente de destaque, porque a gente já tem toda uma governança em relação aos nossos próprios dados. Diferente do dado aberto da internet, que você pergunta para o chat GPT e ele pega meio que quase o que é domínio público. Aqui não, aqui a gente vai estar tratando dentro do âmbito da empresa, um padrão enterprise com os dados da própria empresa. Tá bom, então, você tem um ambiente segregado, um negócio da própria empresa, um SNL, combinado com o LL? Com vários. A gente tem dois grandes formatos aqui. Quando a gente fala em embarcada, é nas próprias soluções. Então, dentro do RP, dentro do SuccessFactor, dentro do Ariba, a Ju vai estar lá para uma interação, para uma automação. E isso é boa parte do roadmap de automação. É já embarcado na solução. Então, dentro do SuccessFactor, automaticamente você conversa com a Ju e já cria a vaga. Mas a gente tem também no BTP, o que a gente chama do Generative AI Hub, que aí sim, é um grande sandbox, onde você pode criar os aplicativos. E ali você já tem todo esse protocolo de proteção de dados, todo o tema de SAP Build, que eu falei, de você criar o aplicativo de uma forma muito amigável. E ali você tem as linguagens, os LLMs, vários disponíveis dentro do próprio BTP. Mas é um ambiente que a gente gerencia, que segue os nossos padrões de proteção de dados, de segurança, dentro da própria plataforma, da nossa plataforma, entende?